Onde é que rola ingresso com vantagem para o Rock in Rio? Lá no Posto Ipiranga! Yeah! E crédito no celular para selfie no show? Posto Ipiranga! Yeah! E o lanchinho? Posto Ipiranga! Yeah! Vocês querem comprar o cesto? Tudo? Ei, lasqueira, se dei bem! Quer um lugar completo? Pergunta lá no Posto Ipiranga! Pergunta lá no Posto Ipiranga!